Pessoal, vocês não têm a noção... É melhor ligar... Vocês não têm... Está a dar direito! Não têm a noção! Para com isso! Ele é louco a conduzir, é mesmo louco! Ah, eu ligaste aqui para eu estar em posição! Ah, o quê? O quê? Ele é espetacular a conduzir! Para! 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 Por favor, devagar! Há dois meses que não conduz! Há dois meses que não conduz! Não tenho a conduzir! Até ir no sábado, sim, sem carteira assinada Gastei mais de quinhentos euros! Como é que é possível? Quinhentos euros? Cá! Gastei a minha malta assim para pagar garrafas! Gravei! Gravei que ninguém está a ver! Para com isso! Para com isso! Para! Para! Olha, eu estou mesmo a bater a mão! Calma! Já passou! Sério! Aos tempos! Sua esparva! Aos tempos! Aos tempos! Não pode saber isso! Atenção! Isto é tudo feito num recinto fechado! Aos tempos! Aos tempos! Aos tempos! Olha! Agora estou a falar mesmo a sério! Aos tempos! Por favor! Não me faças mais isto! Porque meu coração está a sair fora! Atenção que isto é tu num recinto fechado! Atenção! Aaaaaah! Isto resto é maluco! Estão sendo a dormir no mugueiro! Não quero! Não quero andar contigo! Estou aqui! E pronto! E pronto! E pronto! Eu fiquei sem respiração! Estão sem respiração! Sem voz! Sem respiração! É o que eu digo! Esta gente assim não dá! Mas também dá as tronda assim! Não é? Com a luxificada! Então peraí, ligar! Não vai mal! Não vai mal! Entrei sim! É que está a luz ligada! Atenção! Estamos aqui a bombar! Atenção! Atenção! Olha para a estrada! Atenção que este carro foi roubado! Senhora Autoridade! Não manda a gente parar que a gente não tem de comer! Não temos nada! Bem calma! Este carro não foi roubado! Ele está a brincar! Este carro foi mesmo roubado! O Dioguinho diz aí que 4! 4 concorrentes do Lama Topa andou num carro roubado! É brincar! Não estamos a falar a sério! Então não! Acabei de passar no vermelho! É mentira! E pronto! Onde é que nós vamos aos tempos? Onde é que vamos todos? Vamos! Ao 5 Estrelas Bar! Ao 5 Estrelas Bar! Apareçam! Atenção! Apareçam! 5 Estrelas Bar! 5 Estrelas! Reparem bem! 5! Olha! Olha! O meu amigo Zé! Às vezes o Aninho anda cá a ver uma receita! E há! Porque eles... Quando o café é o meu parque querem que tu vais lá! Porque eles curtem tu! É sério! Como é que chama-se? Artures! Artures! Beijinhos para vocês! Brevemente estarei lá! Não sei se esta semana ou para a outra! Que eu estou a organizar a minha vida! Como é óbvio! Olha! Não está a chover! Tira os cois! O carro é meu! Não é meu! Mas também não interessa! Eu é que vou conduzir! Eu vou com as covas ligadas! Porque eu quero! Já não vou! Desliguei! Onde é que a gente veio? Vamos chegar no Montijo! É! Então vamos direto a Montijo agora! Olha! Canta a tua música esteve! Não passa disso! Ah! Ai meu Deus! Foi só para sentir! Não vou sobre isso! Só para sentir um bocadinho da adrenalina! Olha! Esqueci-me que ele vinha atrás da gente! Olha! Espera! Estou ansia para cantar a tua música! Acho que é que ele comia ou não sei! Deve ser essa! Qual? Comia o molão! Não! Ele é o Esteves! O Bruno Esteves! Pergunta daí! Pronto! Pergunta está feita! Qual é a música dele? Fazia perguntas! Xena! Já fiz! Qual é a música? Eu estou a tentar! Oh! Qual é? Qual é? Qual é que é a pergunta? Ai! Qual é que é a música? Foi! Não consigo ler que isto está a andar! Estou aos salabancos! Espera aí! Aí! Estou à procura da música! Ninguém está a ver a música! Pessoal! Qual é a música? Qual é a música que vocês querem que ele cante! Qual é a música que eu quero cantar! Sem ser aquela! Oh! Chininha! Eu já estou fora de ouvir isso! Oh! Chininha! Oh! Chininha! Chininha! Olhe a estrada! 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 O que é a alma? Espera aí! A dele! A dele! A dele qual? Qual? Ele é o Esteves! O Bruno Esteves! Ajudei! Ele vem da margem sul! Ele é o Esteves! Deve ser aquela! 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 Pica! Não! É essa! Picamiolos! Tu tens muitas! Também tens aquela! Não! Não é essa! Também tens aquela! Que eu dei tudo! Não dei nada! Não sei o que! Como é que é essa! Ah! Comite o melão! Comite o melão! Outra! Também pode ser essa! Canta essa! Sei lá! É essa! Eu sou o Esteves! O Bruno Esteves! E ele vem! Da margem sul! Canta, ele vem de margem sul! Ele é o Esteves! Eu vou de Rernos Esteves! E ele vem! Da margem sul! Pocorro o corpo! das raparigas! Do norte a sul! Do norte a sul! Pocorro o corpo! das raparigas! Do norte a sul! De norte a sul! E agora vou tomar atenção ao caminho É melhor Se não, o levantar fica com quatro, com quinhentos amiguinhos Ai cala-te, cala-te com isso Atenção, eu fiquei surda, vocês aí ficaram surdos Atenção, porque eu não sei do meu telemóvel Ah está aqui, está aqui, meu telemóvel Para quem não souber o meu número 911-408-2033 Eu já estou cansado de dizer às pessoas que sou mesmo eu Porque sou um maluquinho da cabeça e dei o meu número de telemóvel Adoro que me liguem, até hoje tenho atendido quase todas as chamadas Acho que não atendo, mando mensagem E quem manda mensagem, até hoje respondi as mensagens todas Beijinhos, amo vocês É verdade, respondi as mensagens todas Bem, deixa eu me ver aqui Eu sei onde é que estou, eu sou da Margem Sul, cara Há bocado de subir aquilo para você Ora, então está a dizer que és mesmo doido Para, não apites, esta hora tu não me podes apitar Ai meu Deus Que vergonha Eu esqueci-me é que eles têm atrás da gente, mano Onde é que eles estão? Ela vem atrás da gente Não vem? Não vem, mas ela enganou-se Ela faz a rotunda, liga-te Olha, estão aqui a dar o número também das pessoas Estão aí? Estão aí? Eu vou dar o número da Xaninha agora Eu vou dar o número da Xaninha Não vou Não vou Não vou Não vou nada 2, 4, 7, 46, 69, 72, 00, arroba, traço, anascore, truque, truque, tèx, ah 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 Olha, cuidado, parecia que vi a Lúcio Estão aí a ver a Lúcio Isto é uma rotunda, para quem não está a ver Isto é uma rotunda Oita só com uma mão, atenção Perigosíssimo Oita só com uma mão Estás a fazer rotunda, não estás? Estás a fazer rotunda Olha, está a fazer outra vez a rotunda Eu tenho que ir para ali Ah Oh, eu estou na margem do Sul Conheceu o Xaninha Matei-te calado, não sei, está bom Xaninha Reparem bem a quantidade de base que a Xaninha colocou na cara Vista ali, estás a ver Então se eu vou sair para ali Se eu vou sair, não é? Ela tem tanta base que até brilha pitadita Ah pá, para ser gusão Eu não sou gusão Eu diga-lhes as verdades Deixa-te estar lá a minha base Fogo Gramparem bem Olha, eu assim não me gravo Espera aí Não, ela pode ir para ir e sair na segunda Olha Mas não é atrás de mim, não é atrás de mim E esse carro não é da Tuga Eu não vim atrás de mim Estão a perguntar se este carro não é da Tuga O que é isso? Isso é da Tuga? Sim Não, ele diz que este carro Este carro deu-me o Dioguinho Aquele gajo que é o Cornuto Que jogou comigo à bola E andou comigo na escola É que ele sabe mais da minha vida que eu Beijinhos, Dioguinho Toma Ah, estou a perceber Tipo, o carro tem um volante de lado Não, o carro está do lado esquerdo A Siena é que como estamos a gravar Parece desse lado Parece que é do lado direito Mas não Está correto É do lado esquerdo Estou, estou 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 a ligar Estão a deixar os números para ti Estão a deixar E agajas Não, olha Puseram o teu número aqui É o meu número? É o meu número É, meteram agora É mesmo Isto é o meu número Estão Estão a dizer Estão a dizer Podem ligar Podem ligar Oh, a Narcisa está aqui a gente Sim, a Narcisa e o André Estou 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 Estou, sim E aí, a Siena foi o número Oh Eu vou falar o telemóvel Mas não sou eu que vou conduzir Simãoza Atenção Não sou eu que vou conduzir Pessoal de Castelo Branco Ajudem-me Ele é perigoso Eu vou passar a sininha Espera aí, espera aqui O André é que vai conduzir Não sou eu O André é que vai conduzir Estão Estão Olha, desligaram Desligaram? Estão? 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 Olá Sim, olá Mano, o que vale é que eu sou o Caminho Eu não tenho visto esta arma É, como é que te chamas? Ah, eu conheces É? Ah, mas eu não consigo ver alguns comentários Sabes? Porque tem tantos comentários Vá-se cá essa porcaria Porcaria Aaaaaaah Aaaaaaah Desculpa Ai É a loucura Aaaaaaaah Ai, deixa eu falar a que eu faço Aaaaaaah 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 Obrigada Olha, é uma porra É espetacular É espetacular É espetacular São pessoas São pessoas como vocês Espejinho grande Que dão motivação Para a gente acordar todos os dias Olha, vou atender outra pessoa Ou então Atendo tudo Tão Tão Diz- cadê é a Chana Quem esta a falar? Olá Diz- cadê é a Chana É Chana e esta a falar com meu telemóbil Estão sué Chana Quem é que está ligando Estão? Obrigada Como é que se chamas? Ou liguem para o André, se está a favor Ana, beijinhos a Ana. Beijinhos a Ana. I love you, I love you Ana. Vou atender outra pessoa, espera. Vou mandar beijinhos. Beijinhos. Não dá, não dá, deixa atrás. Olha o André. Beijinhos. É o André. Olha o Esteve. Epá, o ecrã está partido, parece que sempre tem um cabelo na testa, mano. O ecrã está todo partido, vocês não estão a ver. Ô Diaguinho, se quiser manda-lhe um iPhone também. Estamos a de engrar. Para com isso, chega. Chega com isso. Olha, isto está muito mal. Eu atendo isso, Sininha. Eu atendo. Estão? Estão? Grava aí tu André, chamo todos. Olha aí, como é que você diz? Olha aqui está o Esteve. Estão? 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 Olá, quem é que fala? O que é? Estava agora? Não. Não, não. Vem. Beijinhos. A seninha tem medo. Beijinhos, beijinhos. Terezo. Narcisa. O Terezo está a ver. Beijinhos, Terezo. Beijinhos, Terezo. Olá, quem é que fala? Quem é que está a falar? Quem é que está a falar? O quê? Melissa. Beijinhos, Melissa. Beijinhos. Ela manda beijinhos, a Melissa. A mim? Na boca. Na boca. Na boca. Na boca. Na boca. Olha, obrigada. Beijinhos, tchau, beijinhos. Tchau, tchau. Eu acho que não tenho visto o caminho. Estão? Vou ver que o carro conhece o caminho. Quem está a falar? Quem ligou? Ai, não estou a dizer. Ai, está muito difícil. Estão? Estão? Estão demorando? Estão demorando? Estão demorando? Estão? 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 Olá, quem está a falar? Qual é o nome? Estão aqui falam. Estão aqui falam. Parece aqueles programas. Estão aqui falam. Estão aqui falam. Ai, eu não acredito o que tem. Obrigada. Já liguei o meu de vez e nunca me atenderam. É hoje. Amério. Olá. Ai, eu estou-te a vir e ligar. Ai, que coisa. Beijinhos. Beijinhos. Olha, manda beijinhos para a irmã da Estrela. Beijinhos para a irmã da Estrela. Beijinho para o Coneta. Espero estar brevemente contigo. Espero estar brevemente contigo. Obrigado. Eu adoro vocês. Eu amo vocês. Amo vocês todas. Desse grupo só mesmo os teves. Então olha para a sua... Está fixe. Estou a ver porquê? Só vi as coisas de mim. Não, está a dizer aqui. Obrigado, obrigado. Desse grupo só mesmo os teves. Isto é no grupo que faz. Ah, o teu pai. Ah, o teu pai. Ah, o teu pai. Um bichinho. Um bichinho é o teu pai. Adoro o teu pai. Amo o teu pai. Amo os portugueses. Norte a sul. Imigrantes. Tudo. Eu amo toda a gente. Sabe porquê? O meu coração é grande. Olha o meu coração. Olha o meu coração. Olha o carro a andar sozinho. Para os teves. O carro a andar sozinho. Olha, agora não tenho hipótese. Esteve fala mais que eu. Beijinho. Beijinho da mãe da estrela. Vou agora passar a chaninha. Se não ainda tenho um acidente de carro que a gente vai a conduzir. Estamos mesmo a conduzir. Beijinhos. Estão. 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 Beijinhos. Amo Narcisa. Está fixe. Lindo. Não sei. Aqui a Tânia Marques. Olha Narcisa manda beijinhos. Beijinhos Narcisa. Beijinhos Narcisa. E a mãe não é que encher assim mal por causa das mãos. Esteves vamos conhecer o Brasil. Vamos conhecer o Brasil. Amém. E já. Vou andar naquela casa. Estão. 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 É mais feio ao vivo que indireto. É feio que maldiado. É? É um gajo muito abacano. Guaxana. A família dele também é assim de extremas. Está tudo bem. Olha. Queres passar aos teves? Não. Estou. Estou. Estou assim. Estou. Como é que é? Tudo bem? Como é que te chamas? Bula. 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 Não me parece, mas o Andrei vai acontecer. Não sou eu. O Andrei vai acontecer. Atenção. Não, a gente está a brincar, o carro está parando e tem andamento, senão ainda vai tudo fresco. Ai, vou agora aqui. Vou passar aqui à Narcisa, senão ainda temos um acidente. Não posso passar o André porque veio ele a conduzir, peraí! Ainda bem tu de preso! O que vale é que a gente está aí para o Algarve! Oh senhoras autoridades, a gente está aí para o Algarve! A gente está aí para o Algarve! Atenção! Desliza para o lado, desliza para o lado! A gente está aí para o Algarve! Olha! Calma! A Xeninha vai toda borradinha! Desliza, desliza para o lado! Espera aí, está com o código para meter? Não! Então desliza! Olha, atenção! Chamar a entrar! Porque está muita gente a ligar e não está para atender! Oh pessoal, peço desculpa, não está para atender em todos! Há uns estou em espera! Peço desculpa! Estão! Ai meu Deus! Desliza, desliza! Não! Mas é que está tudo a ligar, olha! A chamada entrar certo, esteja chamada a atender! Estão! Estão! Sim! Está muita adesão! Não estamos a conseguir atender as chamadas todas! Peço desculpa! Já amaste a Ana! Beijinhos a Ana! Beijinhos a Ana! Beijinhos a Ana! I love you! Ana! I love you! Kiss my love! Beijinhos a Ana! Beijinhos para Guimarães! Beijinhos para Guimarães! Beijinhos! Beijinhos para o Tiago Moura! Para o João Moura que é gay! João Gay! Beijinhos para o Diz João Gay! Sim! Quem te fala? Manda beijinhos para a Fátima! Fátima! Beijinhos! Fátima! Beijinhos! Adoro-te! Fátima! De onde? Esteves! Aqui é a Floribela! Esteves! Esteves! Esteve-se da Floribela! Esteve-se da Floribela! Tu? Fátima! Beijinhos! Beijinhos! Fátima! Obrigado! Nós temos a agradecer aos nossos fãs de Norte a Sul, Lívia, Palmeiras e Açores! Fátima! Aos nossos imigrantes que estão pelo mundo! Temos que agradecer a todos! E obrigado! Outros para cá! Esteve-se ligaram na cara dos Esteves! Então? Acabámos ligar o telefone na cara! Não atenta mais ninguém! Não há respeito! Não percebi! Esteves! Pila Grande! Olá! Epa! 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 Olá! Olá! Oh Liliana! Oh Tânio! Oh Tatiana! Não te esqueças que a televisão aumenta! Não! Aquilo aumenta! Aquilo aumenta! Olha! Aquilo é para ir assim! É pequenino! É pequenino! Chama-se que a louca que nem ouve e não é! Muito obrigada! É outra! Atende! Então? Até o telemóvel! Olá! Como é que chamas? Peço desculpa! Muita adesão! As chamadas estão aqui! Não é! A gente está a desligar! Atenção! Parece final do ano! Quando a gente liga à meia-noite! Manda beijinhos à Joana! Joana! I love you Joana! I love you! Beijinhos Joana! Obrigada! Beijinhos, beijinhos, beijinhos! Tchau! Beijinhos! André! Sou eu! Sim! Sou! Sim! Como é que te chamas? Pontei Panta Malta! Como é que te chamas? 600! E que se chama? Tchau! Margem Sul! Até hoje eu estou na Margem Sul! Oh! A gente está na Margem Sul! Nós somos da Margem Sul! Abraço para Tiago! Abraço para Tiago! Abraço para Tiago! O André é muito correiro! Olha! Obrigada por teres ligado, Tiago! O André é... A pila é até ao joelho que eu bem vi! Ah! Mentira! E atenção! Estava murcha! Estava murcha! Estava murcha! Estava murcha! Estava murcha! Jéssica Lima é top! Olá! E quem é Jéssica Lima? Como te chamas? É Jéca! É Jéca! É top sim senhora! Olá Melina! Está de boa! Jéssica! Muito boa rapariga! Não tenho nada a ser dela! O Rui também é uma brada! Todas as pessoas que saíram da casa! Ao contrário do que posso dizer nas revistas! Está estudando a gente bem! Desde que eu saí da casa só ainda não convivi com o Miguel! Porque ainda não consegui conviver com o Miguel! Mas vou ligar ao Miguel! É a Xana que está a falar! Quando tiver o número dele! Que eu adoro o Miguel! Foi um dos meus amigos lá dentro também! Também te chamas! Desculpa! E a Andréia Silva! Que me falta a Andréia Silva! Olha! Esteve manda um abraço ao Alexandre! Estou! Alexandre! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Espera aí que esta curva é apertada! Esta curva é apertada! Sofia Amorim! Beijinho! Oh! Sofia Amorim! Ex-namorada de um amigo meu! Beijinhos! Oh! Houve uma frase! Mandem um beijinho! Vou contar isto! Vou contar isto! Vou contar isto! Não sei se posso contar! Mas vou contar! À Sofia Amorim! Oh! Ouve bem esta história que isto é verdade! Está aí! Sofia Amorim! Sofia Amorim! Estás muito bem! Tu eras namorada de um amigo meu! E eu mandei-te mensagens e já me tem conversa! Mas eu juro que não sabia que eras namorada de eu! Porque eu não mento que eu tinha namorado dos meus amigos! Acho que minhas! É uma situação apoderada! Vou te dar um beijinho também! Um beijinho para a Patrícia! Patrícia! Beijinhos! Na boca! Não quero na boca! Na boca não! Estão a dizer que tu estavas à Andréia Silva! A gente gosta de todos! Beijinhos! Beijinhos! É para onde? Que agora já não sei mano! Que eu não sei! Manda beijinhos para onde? Para onde? Pessoal do Montijo! Voltei para cá! Chegamos agora ao Montijo! Vai para aqui! Por aqui! Por aqui! É uma loucura! Voltámos a casa! O que é que eu vim a dizer? Estamos a caminho dos 5 estrelas bar! Oh! 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 Pessoal! Não tenho problemas com ninguém! Dou-me bem com todos! Decidi no sábado! Já me privei com todos! Tirando com esses 3 que eu disse! Olá! Eu te chamas! Não tenho nada contra a Andréia Silva! Já peraste? Já perai! Perei logo no sábado! Mal decido a casa! Beijinhos para cá! Beijinhos para cá! Graças a Deus! Tenho perado muito! Obrigada por ter me dado! Eu acho que só as mulheres da casa é que eram cegas! Graças a Deus têm este solinho bonito! Esse riso! Morde! Morde! Eu acho que só as mulheres da casa é que estavam ceguinhas! Só vou dizer uma coisa! O Esteves é tesão máxima! Joana Liria! Aonde? Joana Liria! Beijinhos! Vai para ali! O Esteves não conhece o Montijo mas eu conheço! Beijinho para ti João! Um abraço para o João! Quero ler isso! João! Um abraço! João! O Marvão e o Andrei está tudo bacano! Dá-se tudo bem! E somos todos amigos! Eles amanhã vão estar no Você na TV! Todos juntos! Por isso a gente dá-se todos bem! Eu receio nas revistas! Eu receio nas revistas! 90% é mentira! Mas metam lá que a gente gosta de aparecer! Hã? Quem mano? Quando vou ao Liria! Por acaso já tenho aí duas ou três para ir ver! Eu adoro Liria! Um beijinho muito grande! Um beijinho muito grande para ti! Tchau! Beijinhos! Tchau! Obrigada! Beijinhos! Tchau! Adoro Liria! Já tenho duas ou três para ir ver! Vizinha! Estou! Olá! Obrigada! Como é que te chamas? Como é que te chamas? Daniela! Um beijinho muito grande para ti! Daniela! Um beijinho muito grande para ti! Uma amiga! O dia que ele vai ao direito? Eu ao direito! Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu maluca! Um homem não sabe quem é, mas era a fã! Era o nosso amigo não sei quem! A gente era fã dele! A gente parou para o paladão! E a gente é que era fã dele! Pois é! Sabe porquê? Porque a gente é todos gente humilde! Olha lá! Com certeza! Eu quando chego a um fã de mim! Quando pede-me para tirar uma fotografia! Olha lá! Eu tire até as pecas! E eu é que fico grato e fico emocionado das pessoas em ter o pé de mim. Olha, mandem beijinhos para a Joana. Joana é beijinhos na boca, Joana. Beijinhos, vai para ali mano. Eu não estou a falar pouco que estou a tentar o caminho. Ela está de beijinhos na boca, Esteves. Beijinhos na boca. Beijinhos grande, é, é. Eu moro ali caralho. Não sei onde é que tu moras, velho. Sei que hoje vou dormir à casa do André. E quem quiser dormir junto com os Teres. Meninas, são meninas. Estás a ver onde está a luz acesa lá em cima? Eu moro no primeiro andar. Estou? Estou. Sim. As vezes é interferência. Olá. Se calhar é pequenino. Agora vai para a direita. Estou, sou Xana. Como é que te chamas? Acha! Catarina, estás boa Catarina? Pessoal, estamos a passar para a minha casa. Não vou filmar, né? Olha, um beijo grande para cima da direita. Se não vão dizer onde é que eu estou. Agora vai sempre em frente. Vai sempre em frente caralho. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Eu moro ali no segundo andar. Ah mãe, tenho-me açoar. Açoa! Açoa! Olha os macacóis! Pessoal, estamos aonde? Para quem não sabe... Beijinho Beatriz! Beijinho Esteves! Ah mãe, essa é a minha vida por aqui ter outro caminho. E que felicidades para ti. Até ao lado do Cachaça ao bar caralho. Ah, então podias, não tenho dito. Obrigada, beijinhos Beatriz. Beijinho, beijinho, beijinho. Tchau! Estamos a caminho do 5 Estrelas Bar ao lado do Cachaça. Oh! 5 Estrelas Bar. Estamos a chegar. Como é ao vivo, vamos receber um Cachaça muito grande. Que é o que a gente mais recebe. Que é o que a gente mais recebe. A Jessy e o Rui estão no Porto. A Jessy e o Rui estão os dois no Porto. Estão os dois no Porto. Estão ao vivo na casa da mãe do Rui. Estão bem. Estão bem. Estão bem. Estão bem. Ela foi bem recebida como foi também pelos pais do André. Para onde é que vamos? 5 Estrelas Bar. 5 Estrelas Bar no Montijo. Estamos a chegar. 5 Estrelas Bar no Montijo. No Montijo. Hã? Hã? Não posso... Não, não posso ver. Ela não pode ver. Ela já virou uma garrafa de esmanto. Atenção. Não pode ver a mentira. Ela também já deixou as drogas. Ela já deixou as drogas. Deixou o álcool. Cala-te. Deixou tudo. E depois até foi no Limão. Deixei tudo por ela. Deixei, deixei. Deixei. Deixei a galerina. Estou bonita e sigela. Deixei tudo por ela. Deixei. Deixei ir ao futebol. Deixei ir ao faias. Era um sol. Tereza, beijinhos muito grandes. Beijinhos para o Porto. Viva Porto. Porto! 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 Tem oas pronunciado noooorte. Beijinhos para o Algueceto. Um abraço para o Tomás. Beijinhos. Ah, o Tomás. Ok. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Olha lá, eu acho que o pessoal está a confundir, Narcisa chega-te para a frente, é o pessoal está a dizer, Jéssica és a melhor, a Jéssica está no porto, é Narcisa! É Narcisa, oh, ela já fez cada coisa aqui neste carro, oh, oh! Estás boa querida? Ah, 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 tesão máxima! Obrigada, para ti também felicidades e obrigada querida por teres ligado, um beijinho muito grande para ti, tchau, beijinho, beijinho, tchau, 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 tchau! A gente só fez 30 km em sentido contrário! É, paldinho! Será que já acabou as chamadas? Valhou a porta, Narcisa és linda! Narcisa és linda! Beijinho superior velho! Não sei da onde! É onde mano? Sim, ah lá! Continua a andar? A Melisa, ah lá, a Melisa estás boa! Ela é, já vi, já vi! Também estamos, olha já chegamos, já chegamos! Já chegamos! Ao sítio! É ali! Olha, não é um beijinho à Melisa! Eu também faço isto! Tchau, beijinho! Olha lá, o pessoal está a confundir a Jéssica e a Narcisa! Beijinho! Vai, vamos seguir, vamos seguir! Ó, chegamos agora ao sítio, atenção! Olha, não sou a Jéssica, ok? Sou a Narcisa! Tchau! Vá, olha! Vamos sair do carro e vamos... Vamos sair, a gente já vem! Olha, fala que agora estou todo todo maluco! Fala tu, meu! Eu posso tudo aí todo a falar, caralho! Olha, vamos despedir o pessoal, vamos despedir o pessoal! Estou! 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 Fala! Caparem bem a quantidade de boas que o meu telemão viu com o Oraliz e a Ninha. Xena, Oraliz! Ai que vergonha! Bem, vamos agora a despedir-nos... Vamos agora a despedir! Foi... Andra aqui André, anda aqui mano! Andra aqui! Eu, eu! Foi o direito... Foi o direito possível! Como fazem-me lembrar, espera aí... Já vai para o tio Gui... Imagens reais, a dor e o sofrimento de uma família, que para quem não sabe é os nossos pais, vieram ao mundo para sofrer porque os filhos entraram no Love and Top, apareceu verdade, apareceu mentiras nas revistas, nas redes sociais, vamos embora, que a gente agora... Ok, beijinhos pessoal, a gente agora, a gente agora vamos fumar uma ganza e isso não pode Uma mudada, mentira, mentira, ele está a mentir. Não, é cheirar coquinha, vamos cheirar coquinha. Viva a trofa, viva a trofa, viva a trofa. Viva a trofa. Viva a trofa, viva a trofa. Viva a trofa. Um beijinhos, tchau.